Bom dia, Cíntia. Bom dia, Sayuri. O deputado Evaldo Gomes viajou este final de semana a São Paulo, convidado por Ronaldo Caiado e por Jair Bolsonaro para discutir a criação no Brasil de um novo partido. É uma prova de que o parlamentar consegue a essas alturas se articular até a nível nacional. Mas quando saiu daqui, ele conversou comigo e disse que a sua intenção não é a de deixar o PTC, o partido que preside no Piauí e que tem alcançado números surpreendentes em diversos pleitos. O deputado foi vereador, depois se candidatou a deputado estadual em circunstâncias que poucos acreditavam no sucesso. Ele se elegeu. Agora, na última eleição, ele trabalhou o partido PTC para ampliar a sua bancada e conseguiu. Não só se reelegeu, como o partido também elegeu o deputado doutor Hélio. Para o próximo pleito, em 2016, Evaldo Gomes já anuncia O PTC e seus aliados farão quatro vereadores. E ninguém duvida disso, porque tudo o que ele diz e tem feito tem dado certo. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Sayuri.